Música Está no ar mais um Atenados na Geral com muita alegria em receber você aqui na tela da Boas Novas Que Deus preserve a sua vida, guarde o seu coração, que Deus te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, nesse dia lindo que Ele fez Um beijo grande para você que está ligando sua TV, que está chegando, está esperando não ter nada de começar Hoje o papo vai ser uma benção, vamos falar aqui, eu quero convidar já alguns pastores Para falar sobre intolerância religiosa, um tema pertinente, atual Vamos aqui contribuir, espero que você seja muitíssimo abençoado E para participar comigo, convido ele, que é Bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro Braz Claudio, bem-vindo à Atenados na Geral Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer estarmos juntos aqui na Família Boas Novas Eu tenho certeza que o tema é relevante e vai ser abençoador aí para todos, né? Você é ouvinte, convide alguém para ficar ligado aí na Boas Novas Para participar comigo também ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França Tudo bom, Pablo? Muito bom poder rever você e agradecer mais uma vez pelo convite A gente poder estar junto aqui Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui melhor do que estamos no momento Porque vamos partilhar uns com os outros as nossas experiências E com o nosso ouvinte, que também interage sempre conosco, né? Nosso tal telespectador Para participar também ele, que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, César Carvalho Bem-vindo à Atenados Muito bem, Pablo, o assunto é espinhoso Para mim eu acho bastante espinhoso nesse tempo que a gente vive Mas eu creio que a gente vai ter, pelas celebridades aqui que estão comigo A gente vai ter alguma coisa bacana para aprender, com certeza Muito bem, vamos lá então para a abordagem de hoje Falando aqui um pouquinho sobre intolerância religiosa Atualmente estamos em um momento da sociedade Onde um dos assuntos mais abordados é a intolerância religiosa Muito tem se falado sobre o respeito em relação à crença e os valores religiosos do próximo E em não colocar a sua fé acima da fé do outro Nós como cristãos somos ensinados que só existe um Deus E que outras religiões fora da crença cristã são crenças inválidas Ou crenças em demônios Talvez o pensamento sobre uma verdade absoluta resulte em um início de intolerância religiosa Porém, como podemos crer em nossa única verdade sem sermos intolerantes Quanto à verdade acreditada pelo próximo? Como podemos definir sociologicamente a intolerância religiosa? Pastores, o que vocês entendem sobre esse assunto? Vamos falar um pouquinho sobre quando a intolerância religiosa acontece Quando? Eu acho que ela se inicia quando você não respeita a forma de ser, de agir, de pensar do outro Não é não concordar, não respeitar, que é exatamente... É porque a intolerância passa por essa discordância Onde a minha visão de mundo é a correta e a sua é problemática, no mínimo Então, assim, essa falta de diálogo no sentido do respeito, da tolerância E que não é uma coisa necessariamente religiosa A intolerância pode estar ligada a uma série de áreas do cotidiano do ser humano A intolerância pode ser política, pode ser social, de raça Quando você se coloca numa posição exclusivista E tende a entender que a sua forma de ver o mundo Ela é melhor do que a dos outros Então você tende a se colocar numa posição de superioridade E aí pode ter até um viés religioso A minha crença é melhor que a crença do outro E aí se tornar intolerante Não respeitando a individualidade Não respeitando a forma do outro pensar Isso pode ser visto no ser humano De tantas maneiras distintas Porque eu creio que todos nós, num momento ou outro da vida Seja em que aspecto for Se nós fizermos um autoexame Vamos perceber que talvez em algumas vezes Nós tenhamos sido intolerantes Intolerantes em diversos aspectos E tem aqueles comportamentos que andam de mão dada Com a intolerância O exclusivismo Um certo apartheid do outro Porque eu me coloco numa posição De superioridade É uma forma também Essas coisas gravitam em torno da intolerância Que é a exclusividade O complexo de superioridade De olhar para o outro E diminuí-lo em palavras, gestos ou pensamentos E isso tudo pode estar muito ligado E é muito próprio da natureza humana De nós sermos intolerantes Até mesmo com a questão regional Quantos bairrismos A gente vê assim Não, fulano Você vê que o próprio Natanael Diz no diálogo entre Natanael e Felipe Pode vir alguma coisa boa de Nazaré Então quer dizer isso Isso é próprio da natureza humana E a intolerância religiosa Não é uma proposta da própria religião Até porque religião é religar o homem com Deus Você liga o homem com Deus Quando liga o homem com outro homem Com o próximo Parece que tem a ver Essa intolerância mesmo com o ego do homem Com o egoísmo do homem Com o orgulho humano E na sociologia Nós vamos ver na história do próprio Brasil Que a coisa já foi mais forte Por exemplo Negros, quando vieram Foram trazidos Força para ser escravo Aqui no Brasil Vieram da África Evangelicos, missionários Enfim, quem se convertiu aqui O tratamento Tanto a evangélicos Como a negro Com as suas religiões De matriz afro Quer dizer Os negros eram considerados Que não tinham alma A própria religião Dizia que os negros não tinham alma E logo eles não tinham Por que nem cultuar Não havia essa necessidade Eles criaram até um secretismo religioso Para tentar esconder a sua religião Dentro da religião legal do país Evangelicos da época Não tinham direito a se casar E nem um sepultamento Num cemitério Eu vejo que Está se falando muito de intolerância Hoje Como se a gente estivesse vivendo O ápice Como se Tudo era normal E que agora Surgiram os intolerantes E na verdade Assim Se a gente for voltar no tempo Quer dizer Não se tinha direito Um evangélico Não podia ser sepultado Num cemitério E parece que isso Não era visto Hoje a gente vive um tempo Que Eu por exemplo Gosto de giló Aí eu pergunto O pastor Pablo Você gosta de giló? Aí ele fala assim Eu não gosto Prefiro que abo Eu falo assim Você é um gilofóbico Sabia E na verdade Ele só não Não quer comer giló É questão do gosto É E às vezes Eu acho que algumas vezes Tem gente avolumando E quando assim Um evangélico Enfim Dependendo da classe Que sofre Eu vejo Por exemplo Um islâmico Quando explode Aí uma bomba Mata Alguém fala assim Ó É um extremista islâmico Aí não é O islamismo Não prega isso Mas quando acontece Alguma coisa Na ala evangélica Aí não Os evangélicos E às vezes É uma pessoa Despreparada É uma pessoa Você vê o apóstolo Paulo A maneira dele tratar Uma religião diferente É com muita educação Ele disse Vocês são religiosos Ele foi lá Entre os atenienses Ele valorizou Aquilo tudo ali E depois Ele expôs a sua fé Mas não foi De uma maneira agressiva Você pode É aquela frase Muito conhecida Eu posso discordar Do que você diz Mas eu posso defender Até o fim Até a morte O direito De você falar E isso não significa Intolerância Porque a palavra Intolerância Dá até No dicionário Traz uma ideia Odiosa Onde eu fico com raiva É mais ou menos por aí Eu Me permitam Caminhar um pouco No sentido Tanto quanto oposto Ao que nós estamos Refletindo Nesse dia Eu quero olhar Por um outro ângulo Eu quero olhar Essa questão De intolerância Olhando para uma sociedade Pós-moderna Que Não aceita mais Verdade Ela tem Verdades Ela não aceita mais Valores absolutos Ela tem valores Liquefeitos Ela tem valores Que são pertinentes A cada indivíduo Cada um tem a sua verdade E acaba sendo Sendo A construção Daquilo que a gente Está vendo hoje Aquilo que seria Uma sociedade Mais Mais Pujante No que diz respeito Ao respeito O respeito Com o outro Você vê que na verdade Só está no discurso Não existe De fato Respeito Absoluto Com o direito Do outro Pensar diferente De você Há uma imposição Há uma imposição Que tenta Calar A voz De alguém Que tenta fazer Com que o outro Seja Seja ridicularizado Quando pensa Diferente Daquela Vamos pensar assim Daquela maioria Que pensa assim Se você pensar Ao contrário Daquilo Você é taxado Você Ridicularizado Você Acaba Sendo Tratado Na sociedade Como alguém De menos valor Fora esse aspecto Há um aspecto Também Que eu gostaria De pensar E lembrar Que muito disso Que está sendo tratado Há também Pensamentos E ganhos Financeiros Agora As prefeituras Os governos Estaduais Agora precisam Reservar Reservar Espaço E verba Para secretarias De intolerância Religiosa E por que isso? Simplesmente Porque um grupo Quer se apropriar Do direito De dizer A sociedade Como ela tem Que pensar E a gente Tem que rechaçar Esse tipo De pensamento Por uma sociedade Verdadeiramente Livre Custe-nos O que custar Nós precisamos Poder pensar O que a gente Quer pensar E em relação A questão Religiosa Por mais Que haja Respeito Ao indivíduo Que professe Uma fé Diferente Da minha Eu preciso Ter o direito De expressar A minha fé Completamente Da maneira Que eu creio Não que eu queira Ofender alguém Mas eu preciso Dizer a verdade Que eu acredito Ser a verdade Eu creio Que a Bíblia É a palavra De Deus Eu vou pregar A partir daquilo Que a palavra De Deus propõe Então eu não posso Simplesmente Ser calado Para ser socialmente Aceito E eu acho Que hoje A gente corre O risco De para ser Socialmente aceito Dar as mãos A coisas Que nós Não deveríamos dar Em nome De um suposto Amor Que na verdade Não é amor É paixão É a paixão Por si mesmo É o amor A si mesmo Eu quero ser Bem recebido Eu quero ser aceito Eu quero ser Credibilizado Eu quero Que as pessoas Concordem comigo Se Jesus fosse fazer isso Ele não morreria Na cruz A verdade é essa Ele incomodou Os valores Dominantes Ele incomodou Tanto a esfera Política Quanto a esfera Religiosa Ele foi um incômodo Mesmo A ponto de parar Na cruz A ponto de dar A sua vida Não como mártir Porque ninguém Tirou a vida De Jesus Ele entregou A vida Por nossa causa Do plano eterno Mas do ponto de vista Da intolerância Jesus não se calou Porque alguém Queria que ele se calasse Não fale isso Porque Pedro Até uma vez Tentou calar Jesus Não fale isso Vai esvaziar a igreja Aí ele olhou Para ele Se você quer Você também não quer ir embora Não Porque existem momentos Em que a verdade A verdade que a gente Pelo menos a verdade Que a gente crê A verdade bíblica Precisa estar à frente De qualquer coisa Porque o verdadeiro amor Não se manifesta Em deixar que a pessoa Mesmo Eu respeitando a pessoa Eu preciso dizer a ela Que o caminho que ela segue É um caminho de perdição Eu preciso dizer a ela Em amor Mas preciso dizer Vocês acham que Na Bíblia Existem versículos Que levam as pessoas A se tornarem intolerantes Com certeza Não pelo versículo em si É porque Parece que Será que a fé cristã É uma fé exclusivista Tem pessoas que pegam Versículos como por exemplo Quem crê será salvo Quem não crê está condenado Aí a pessoa pega aquilo ali Leva aquilo ali Como se fosse Muito fundamentalista E acaba ferindo Uma verdade que fere Assim Vira espada do diabo Na vida do outro O problema é a leitura Que você faz Olha Eric Vogelin Que foi um filósofo Agnóstico Ele dizia que O fundamentalista É o cara que toma Frases isoladas Trazendo para o nosso contexto Você pega um versículo Se você tira ele do contexto Você faz com ele O que você bem entende Eu concordo com tudo Que o César disse A nossa liberdade De poder falar Mas o que normalmente Quando a intolerância Está ligada A questão religiosa Essa intolerância Tem um viés Para determinados grupos Você é intolerante Com esse grupo Com aquele grupo Observa que Jesus Nunca falou Contra a religião De ninguém Toda vez que ele Bateu em religião Foi na própria judaica Através dos fariseus Saduceus E os grupinhos Que tinham dentro Do judaísmo Ele não falou Dos deuses cananeus Dos deuses gregos Ele nunca se importou Com isso Não falou nada De Diana Dos efésios Ou seja Ele nunca segmentou O seu discurso E aí se você pega Versículos Isoladamente A partir dali Você faz o que bem entende Quer dizer A gente precisa ter liberdade Sim O problema É o mau uso Dessa liberdade Se há um certo Exclusivismo Na religião Cristã Em toda religião Monoteísta Porque Qualquer religião Monoteísta O Deus Da religião É aquele teu Deus Os outros Não são Deuses Se você perguntar Para alguém Do Islã Alá é Deus Se for judeu É o Jeová Do Velho Testamento E para nós Nós vamos ter Cristo Então a gente Não vai aceitar Nenhum outro Deus Nesse sentido Muito particular Eu acho que nós Somos exclusivistas Mas não estamos Pregando Nenhum Nenhum exclusivismo Que quando você coloca Esse ismo Você está falando De uma ideologia E qual é o problema Que a pessoa Pode pegar um versículo Isoladamente Por exemplo Mateus 12 e 30 Jesus disse Olha quem comigo Não se junta Espalha E quem não é por mim É contra mim Não é mais ou menos isso Aí está vendo Tu é por Cristo Não Então espalha Tu é contra mim Olha a interpretação Que você faz Mas quando você lê o texto Jesus está falando Para os fariseus Que o acusaram De expulsar demônio Em nome de Beelzebú Então Quando você olha O versículo Dentro do contexto dele Para quem que Jesus Estava dirigindo Para os fariseus Isso não significa Que se você É de outra religião Eu sou evangélico E você é qualquer outra coisa Tu não quer nada Com Cristo Então espalha Sai de perto de mim Aí você manifesta Um grau de intolerância Porque a partir De um versículo Que você leu Mas o problema Está no versículo Não, o problema está em você É o conceito de Vogler Do fundamentalista Aquele que toma Um versículo isolado E a partir dali Ele cria todo Um contexto E eu vejo Jesus também Quando bate ali É intolerante Mas é intolerante A uma moralidade Doentia dos judeus Quando tratam aquilo ali Como uma ideologia De salvação Sendo que a salvação O evangelho Não é uma ideologia O evangelho É uma verdade Que é Que acontece na vida É uma verdade Na minha vida Então essa verdade Não é ideológica Essa verdade É uma prática É uma transformação Para um cristão efetivo A verdade Não é uma ideia A verdade Não é um pensamento A verdade Não é um conceito A verdade Não é um conjunto De normas E filosofias Para nós Cristãos A verdade É uma pessoa E sendo uma pessoa Qualquer coisa Que destoe Do entendimento Dessa pessoa Destoa para nós Da verdade E o amor Tão propalado aí Quando você Prega o amor Num sentido de Aceitar todo mundo Do jeito que todo mundo está E fica todo mundo Desse jeito Na verdade Na visão Cristã Isso não é amor Isso é condescendência Amor de verdade É o sacrifício Amor é aquele Que se dá Para levar o outro Pelo caminho Para nós também Caminho Não é uma ideia Caminho Não é uma filosofia Caminho Para nós É uma pessoa É relação Direta com a pessoa A pessoa de Jesus Jesus disse E foi o único Que disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Na verdade Pablo Por mais que isso Em determinados ambientes De debate Esse versículo É absolutamente Agressivo Porque pode dar a entender Para os outros Que eu estou querendo Impor a minha Verdade Sobre Não Na verdade não Eu estou submetido A verdade Que de fato Eu creio E me relaciono Com ela Como pessoa viva Porque Jesus Está vivo E aí eu preciso Me relacionar com ele Só que nesses tempos Que a gente está Hoje vivendo Parece muito mais Que parte da sociedade Deseja calar a verdade Para viver conforme As suas próprias inclinações E aí Eu lamento Mas em determinados momentos Sempre com respeito Com educação Com dignidade Tratando a pessoa humana Como digna Do amor de Deus Mas eu preciso dizer A verdade para ela Porque se eu vejo alguém Se eu creio na Bíblia Eu creio na questão Do inferno Se eu creio na Bíblia Eu creio que existem pessoas Que vão ser alcançadas E salvas Pelo Senhor E creio que existem pessoas Que estão perdidas Naquele texto que você falou Quem crê Está salvo E quem não crê Já está condenado Que na verdade É isso que nós cremos Efetivamente E qual é o meu papel Como cristão E aquele que ama As pessoas É deixá-las caminhar Nesse caminho É deixá-las Trilhar por esse trilho Quando Jesus combate Os fariseus Quando Jesus combate E tem discussões sérias Sobre Com os religiosos Da sua época Ele não está fazendo Por desamor Ou por intolerância Mas está fazendo Por amor Para trazê-los A verdade divina Porque Antes de qualquer coisa Um cristão Genuinamente cristão Fundamentado da palavra Acredita que só há um Deus Maravilha Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Aprendendo e crescendo Não saia não Que Antenados Vai e volta já Já Estamos de volta Segundo bloco Do Antenados Na geral Lembrando que você É e sempre será O patrimônio Da Boas Novas Que Deus abençoe A sua vida Obrigado Pela sua participação Oramos sempre por você Pela sua família Pelos seus filhos Pela sua casa Que Deus preserve A sua fé No dia de hoje Importante A sua participação O telefone Vai passar aqui Debaixo da sua telinha Então manda para mim Um tema Grava um vídeo No Whatsapp Você pode Mandar perguntas Para que possamos Responder aqui ao ar Então vá lá Escreve aí Manda para a gente Visita a nossa página No Facebook Canal No Youtube Se tiver algum amigo Seu que não pega Na TV Na casa dele Boas Novas Manda no Youtube Bota BN Play Vai lá Ao vivo pelo Youtube Consegue assistir O Homem Tenados Na geral Visita Instagram Se você quiser ser um semeador Pode também ser A agência Se conta Vai passar aqui Você que se sente Abençoado E agradecido Por tudo que você recebe aqui Seja um voluntário Ajude a gente A manter esse programa Até a volta de Cristo Deus abençoe a sua vida Um beijo grande Para você Pastores Mais uma perguntinha aqui Vamos lá Falando sobre intolerância A nossa fé E os valores Que aprendemos Nas igrejas Podem nos tornar Pré-dispostos A um sentimento De intolerância Será que Tudo que a gente Aprende Ouve Aquilo pode ser Uma ferramenta Para nos tornarmos Intolerantes Ou a intolerância Tem a ver mesmo Com Com cada ser humano Com o orgulho Do homem Será que a nossa fé A doutrina Da nossa fé Tem esse Esse poder De tornar as pessoas Intolerantes Eu creio que Que não Sabe O evangelho De Jesus A bíblia Em si Depende do guia Do ambiente também Tem os ambientes Que são os crentes Muçulmanos A bíblia Você foi intolerante É Crentes Muçulmanos Está falando Que são todos Daquele jeito A bíblia A bíblia Em si pura Não O que vai acontecer O que já foi falado Aqui Jesus Jesus quando Declarou Eu sou o caminho A verdade E a vida Tá No meu ponto de vista Ele não estava sendo intolerante Ele não estava sendo odioso Ele não estava quebrando Ali os locais De reunião Dos budistas Que já Haviam na época Então assim Ele apenas expressou A verdade Que ele estava anunciando Ainda que não fosse Verdade Para outros Tá E expondo A sua ideia O evangelho Que ele veio pregar Agora A gente teve uma má interpretação Do leitor Porque Como já foi falado aqui também A intolerância Tem uma raiz de ódio Sabe Onde a pessoa Ela quer destruir O local de culto Do outro Ela quer Ofender A dignidade Da pessoa Mas o Simples fato De anunciar A palavra Aquilo que a pessoa Tem por verdade Ainda que ela discorde Da maneira De crer Da outra Mas se ela fala isso De uma maneira Sem ódio Ela não está sendo Intolerante Porque senão A pessoa não pode Pregar o evangelho Ninguém vai poder Pregar a sua A sua fé Quando alguém Como foi falado Qualquer religião Que se crê Apenas em um Deus Está sendo intolerante Com a outra E na verdade Você pode Tratar a pessoa Com respeito Com dignidade Mas dizer para ela Olha Eu acredito Na Bíblia O outro pode dizer Não, mas eu não tenho A Bíblia como Regra de fé E prática E você pode dizer Eu tenho a Bíblia A minha Bíblia Por exemplo Tem 66 livros Aí o outro já diz Não, a minha Bíblia Tem menos livros O outro diz Que a Bíblia dele Tem mais Então assim Será que Isso está sendo Intolerância Eu tive uma reunião Agora Recente No espaço Da Igreja Católica Onde o assunto Era segurança pública Então era um assunto De interesse Geral Cidadania Então assim E um respeito Tinha ali Diversas denominações A Igreja Católica E todo mundo ali Se respeitando Junto Porque é uma causa Comum Então Eu não vejo Às vezes Aqueles que falam De intolerância Eles têm atos Onde usam Objetos Religiosos Porque Classificam O cristianismo Como o mais intolerante Ou a religião evangélica Então Como se fosse hoje O ponto mais alto O grupo Que mais promove Intolerância E na verdade O evangélico É chamado De doente É chamado De tanta coisa Enfim Quando na verdade Essas ações Não é vista Como intolerância Interessante O que o Brás Está falando Eu não sou universalista Mas eu vejo No Novo Testamento Alguns versículos Que nos levam A esse respeito Pelo outro Nos faz entender Que a salvação Não está apenas Dentro Do gueto evangélico Dentro do Do povo evangélico Que se diz cristão Porque você vê É Jesus nos ensinando A não fazer acepção De pessoas Você vê Lá nas Epístolas de João Falando sobre Quem ama É de Deus Falando também Quando Pedro Encontra em Cornélio Atos 10 Você vê ali Ele falando Com Cornélio Ele diz Aquele que o teme Deus o recebe Cornélio Nem era cristão Nem nada Deus recebeu Ouvir a oração De Cornélio Então você vai ver Ali textos Na Bíblia Que Deus Ele tem Seus meios De se relacionar Com a humanidade Que não está Apenas dentro Da instituição E assim Então isso aí Nos leva também A pensar Com o pensamento De Deus De que temos Que entender Como Deus Que tem a igreja Visível E a igreja Invisível E temos que aceitar Pessoas Que as vezes Não conhecem Nem o nome De Jesus Mas que está ali Está no processo Que tem toda A dívidão perfeita Vem do Pai das Lúcias Você vê em Romanos Também dois Paulo falando ali Que tem aqueles Que tem lei Vive como se não tivesse Tem outros Que não tendo lei Vive como se tivesse lei E aí Deus o recebe Como se tivesse Por causa da consciência E aí como é que a gente faz Para entender isso A gente tem que ter Essa extensão Do amor de Deus Uma dose De cuidado Pablo Quando a gente fala isso Porque no afã de dizer-se Não universalista Você quase se proclamou Universalista Eu me defendi Através dos versículos Aqui Mas não dá a entender Que Deus tem Suas salvas E até explicando Eu sei que nós temos Uma gama De telespectadores Extraordinários Conhecedores Mas pode ser Que as pessoas Não saibam Quando a gente fala Universalista Sim ou não As pessoas não saibam Do que nós estamos tratando Universalista Não é nenhum membro Da igreja universal Do reino de Deus Universalista É uma corrente filosófica Que prega Que no final das contas Todos serão alcançados Todo mundo vai ser salvo Para a salvação divina E aí nós tocamos Numa coisa importante Você na sua fala Que eu respeito Mas eu preciso apontar Para algumas coisas Não a instituição Evangélica Essa estrutura Humana Construída Edificada Para conter Esse povo Chamado evangélico Não isso Mas Do ponto de vista Daquilo que a Bíblia prega E daquilo que a história Prega para nós A história judaico-cristã Que vem trazendo E desembocar No Cristo de Deus Que queremos ser Então o caminho Para a salvação Relacional com Ele mesmo A partir dEle Em Deus Para onde vamos Ele, o próprio Deus Encarnado Emmanuel Deus conosco Nós cremos que Qualquer pessoa Que tendo O encontro com Jesus Ela vai Ela vai Viver essa vida Relacional E vai ser Trazida para o ambiente Daquilo que a gente Chama igreja Não no sentido Da igreja institucional Mas no sentido Da igreja corpo De Cristo Porque foi assim Você cita o caso Lá daquele Do Cornélio Mas o que ele O que ele faz É percebido por Deus Tanto é Que manda Pedro Ir lá Revelar a ele A verdade do conteúdo Evangelico No sentido Do evangelho De Jesus Que de fato Salva o ser humano Porque A gente tem que ter Algum cuidado Para que a gente Não se torne Não querendo ser Intolerante Não se torne Relativista Não relativize Todas as coisas Da verdade cristã Que temos E que Não é só Defendemos Mas que vivemos A gente crê nisso Efetivamente A gente crê Na proposta da Bíblia A gente crê Na proposta do evangelho A gente crê Que o caminho é Jesus A gente crê Que quem não caminha Por esse caminho Quem não entra Por essa porta estreita Está correndo risco De vida eterna Mesmo Então nós precisamos Proclamar isso Com ênfase Como disse Sem Sem agredir O outro Sem ofender O outro Mas precisando Dizer toda a verdade Correndo todos os riscos Que se fizerem necessários Porque Quando a gente Igreja Ocidental Então Relativiza isso Nós estamos Ofendendo nossos irmãos Da igreja Do oriente Principalmente a igreja Perseguida Que morre Para dizer a verdade Que diz a verdade Que diz a verdade Mesmo custando Sua própria vida Eu conheço História De um homem De Deus Vivo Pastor De uma igreja No Egito Que Foi convidado Por um grupo De líderes De uma outra religião Para estar Numa reunião E quando ele chega Eles fecham a porta E ele diz Agora eu vou morrer Porque ele já foi sequestrado Já sofreu várias questões Mas ele fala Agora de fato Agora eu vou encontrar Com o meu senhor Vou encontrar Com o meu salvador Mas na verdade Quando fecharam a porta Disseram Pastor Nós todos Somos líderes E todos nós Recebemos Jesus No nosso coração E na nossa vida E nós trouxemos o senhor Aqui para o senhor Nos ajudar Como podemos viver isso Como podemos fazer isso Como podemos nos relacionar Com esse senhor Então Se eu estiver aqui Nesse ambiente ocidental De liberdade E super valorizar A minha liberdade E os meus espaços No sentido Ah eu vou ficar quieto aqui Para estar bem com o outro Eu estou de alguma maneira Ofendendo meus irmãos Que estão pagando com a vida Ali do lado E é importante também De tocar nesse assunto Que a gente está falando de Jesus Conversão a Jesus Jesus é o centro Mas Jesus não é o nome O que a gente está falando aqui Jesus não é o nome Porque as vezes as pessoas Se convertem ao nome Aí acabam venerando o nome Jesus é a pessoa Que é a verdade Que gera a vida Então Se converter a Jesus É essa conversão Que se materializa Que se encarna Que se relaciona Se relaciona E a verdade Não é relativa Isso que é importante A gente destacar João Batista Ele vai dizer para Herodes Que ele estava em adultério Sendo rei Independente da função Que ele tinha Ele estava em adultério E João Batista Vai acabar morrendo Por falar a verdade No Brasil Adultério Até um tempo atrás Era crime Era uma pena Não era tão grande assim Mas era crime Hoje não é mais Daqui a pouco Pode ser que quem Se bobear é estimulado É Daqui a pouco Quem falar que adultério É no caso Pecado Quer dizer Deixou de ser crime Daqui a pouco Quem falar que adultério É pecado Vai dar problema Porque você está tendo Um preconceito Então Parece que a coisa Ela vai assim Caminhando E aí você Por ler a Bíblia Você está sendo Intolerante Essa questão A proclamação Do evangelho Sempre terá Pontos de atrito Com pensamento secular É impossível Você ser Você pregar o evangelho Sem atrito Porque olha Eu vi uma vez Uma pesquisa na TV E a pergunta era assim Todos os caminhos Levam a Deus Dez entre dez Disseram que sim Esse é o problema Então Poderia ser até Como não era Uma coisa ao vivo Se tivesse um evangélico Ali que dissesse Não Só o caminho é Cristo Óbvio que esse não apareceu Mas todos disseram assim Ah claro Todos os caminhos Levam a Deus E quando você diz Que Jesus é O caminho Quer dizer Não é um É a diferença que faz Do artigo masculino Indefinido Para o artigo Masculino Definido Ele é o caminho Óbvio que isso Vai trazer uma certa Cisão com outros Que vão dizer assim Não Mas aí você está sendo Exclusivista E nesse sentido É mesmo Porque eu não posso dizer Assim como se você Chegar para um muçulmano O caminho É alá Não tem outro Então Toda religião monoteísta Vai ter de alguma forma Um ponto de atrito Um ponto de tensão Com o mundo Isso é impossível E aí a gente decide Se a gente quer Amar a Deus Ou amar os princípios mundanos Porque amando a Deus O evangelho tem que falar mais forte Então nesse sentido A gente não quer Isso não é ser intolerante Agora Eu tenho que defender Esse meu direito De poder dizer isso E que querem me calar A grande mídia Esse sistema Que atua Principalmente no Brasil Coloca isso justamente Como uma questão De intolerância Ah, então você não é intolerante Com o outro Porque você diz Que o teu Jesus É o único caminho Então você vê Eles colocam palavras Na nossa boca Para nos jogar Para a vala Da intolerância E não é isso Eu defendo o meu direito De poder dizer Que Jesus é o caminho Porque ele mesmo Disse isso Isso sempre vai ter Um certo atrito E aí onde está o amor Quando eu percebendo Que alguém não está em Jesus Está trilhando Um caminho equivocado E eu não digo Para ele que ele está Onde está o amor O amor Está nessa manifestação Leniente Essa manifestação Que deixa a pessoa Não Vá feliz Para o inferno Vá com a sua Eu não Eu não posso pensar assim Eu preciso Levar essa mensagem Do amor de Deus Em Cristo Para as pessoas Doa quem doer E custe o que custar Pabllo Nesse sentido Eu não posso Abrir mão Das verdades eternas Porque senão Eu estou Como eu disse Eu estou ofendendo A memória Principalmente Dos mártires Da minha fé Aqueles que morreram Por dizer a verdade Poxa John Hughes E tantos outros John Hughes Que 100 anos Antes da reforma Chega assim Vocês podem matar o ganso A palavra quer dizer ganso Mas daqui a 100 anos Deus suscitará Para si um cisne Quantos foram mortos E 100 anos depois Da sua morte E Lutero Estava fixando As 95 teses No castelo de Wittenberg Então Onde está Aquela A ideia De que O que esses homens Fizeram Foi alguma coisa De preciosa Nós não estamos Inventando o evangelho No Brasil Nós não estamos Inventando A fé cristã Aqui para os nossos dias A fé cristã Ela é milenar E se nós pensarmos Para além disso Ela é judaico-cristã E ela é secular No sentido De ir muito atrás E ter histórias Para nós Abraão tem sentido Para nós Noé tem sentido Para nós Moisés tem sentido Para nós Todas essas coisas Têm sentido Para nós Embora sejamos cristãos Então eu não posso Simplesmente Por conta De que o outro Agora Acha que se eu falar isso Eu estou sendo intolerante Eu vou deixar de falar isso Só para ele gostar de mim E esse é um grande problema Que a gente está enfrentando Tem uma turma aí Que está se curvando Porque Quer que a sociedade Goste dele Ele quer ser palatável Essa sociedade E tem coisa Gente Que não tem como A fé cristã Ela produz uma ruptura Ela produz uma ruptura E ela produz Tanto uma ruptura Que quando O Cristo O nosso Cristo Morre na cruz O véu do templo Se rasga de alto a baixo Há manifestações Extraordinárias Do poder de Deus E quando a gente Se a gente sucumbir A essa pressão Como você pergunta Da questão sociológica Se a gente sucumbir A essa pressão sociológica De ser todo mundo Uma amálgama Que no final das contas Não é coisa nenhuma Essa coisa sem sentido Nós somos aquilo Que Deus vai dizer Que vomita da boca Você não é quente Nem frio Eu vou te vomitar Miserável Porque eu não quero isso Para mim Deus que diz isso Na sua palavra Então a gente precisa Olha Antes seja frio Ou quente Agora Tentar ser morno Igual essa igreja Que muitas vezes A gente está vendo aí Uma igreja morna Que não convence Que não transforma Que não muda Que simplesmente Se aconchega Aos relacionamentos Com outras pessoas Simplesmente Para ser aceito Isso pelo amor de Deus Isso é uma vergonha Aos principais Homens da fé cristã De todos os tempos Maravilha Então existe De fato Na nossa fé Princípios Que não podem ser Relativizados Você precisa Tentar para isso Para que você Não venha Andar Ou dançar Conforme a música Ela é respeitosa A nossa fé É uma fé amorosa Perdoadora Mas não abriremos mão Dos nossos princípios Porque senão Negaremos o próprio Cristo Então Olha aí Vamos para um break Tem mais dois blocos Pela frente Não perca Que Antenados Vai e volta Já já Muito bem Estamos de volta Aqui Antenados Na geral Terceiro bloco Falando um pouquinho Sobre intolerância Religiosa Que nós não somos Intolerantes Somos aqui Homens Que defendem A verdade Do evangelho De Jesus E a verdade É Jesus Jesus é a verdade O evangelho é Jesus Jesus é o evangelho Então o que está Em Jesus Nós estamos inserindo Inseridos E defendendo Claro que Jesus Jamais vai tacar pedra Em quem pensa diferente Como o Brás Falou aqui no início Aquela frase Não concordo Com o que o outro diz Você pode não concordar Mas mesmo não concordando Você pode E deve Defender o direito Da pessoa Pensar como ela quiser Isso é respeito Apesar de não concordar Você não vai tacar pedra Você vai orientar Sempre com o tempero Do amor Com a doçura Das palavras E quem crer Vai ser a revelação O discernimento O convencimento Do próprio espírito Você nem eu Convencemos ninguém Só abrimos a nossa boca Para falar do amor de Deus E aí deixa Deus trabalhar Vamos lá Pastores Quais as maiores Dificuldades Em pregar o evangelho Dentro de um contexto De relativismo Quanto as verdades Quanto as verdades Religiosas E propositalmente Propositalmente não são Por exemplo O César estava falando A respeito dos perseguidos De hoje e do passado Onde o inimigo Era bem claro Você sabia Quem era o perseguidor Eu estou aqui O perseguidor Está ali do outro lado Ora o perseguidor Poderia ser a igreja católica Ora poderia ser a protestante Ora poderia ser o império romano Ora poderia ser Qualquer outra coisa Mas o perseguidor Era claro E evidente Nós vivemos num mundo É que as coisas Não são assim tão claras Por quê? Porque pelo menos No Brasil Há 40 anos O marxismo cultural Tomou conta De todos os espaços Da sociedade E na base Do marxismo Está a dialética E a dialética É você falar Duas coisas ao mesmo tempo Então você atira Para a esquerda E para a direita Ao mesmo tempo De forma que O teu interlocutor Não sabe De onde você vem E nem para onde você vai E isso é proposital A coisa não é tão clara hoje Se você botar na TV Por exemplo Você pega alguém De uma outra religião De uma religião afro Ele vai lá Explica todos os fundamentos Da sua religião E aquilo é passado Como uma atividade cultural Um judeu faria a mesma coisa Um budista faria a mesma coisa Na hora que um cristão Principalmente um evangélico For fazer Aí é intolerante Está vendo o que ele está dizendo? Que Jesus é o único caminho A verdade e a vida Ele não aceita ninguém Então você vê Como que o discurso Hoje Ele é extremamente perigoso Porque o discurso mundano Criado a partir Da dialética marxista É um discurso ambíguo Que você não sabe exatamente O que a pessoa Está querendo dizer Enquanto no passado Isso era tudo muito claro Havia essas Essas divisas Sabe? Num mundo Porque não precisa A gente ir tão lá atrás De 1989 para cá Com a queda do Muro de Berlim Em 91 Com a queda do Império Soviético Você vivia num mundo bipolarizado Mundo da Guerra Fria Nós contra eles De lá para cá Tudo se misturou De forma que você não consegue mais Particularizar Saber quem são eles Quando é você Quantificar Exatamente Você não consegue Está tudo muito misturado E esse discurso Como ele é muito ambíguo As mesmas palavras Podem ser usadas Para condenar Ou para absolver E aqui E aí nessa questão Da pregação do Evangelho Eu acho que nunca Foi tão necessário A gente voltar a palavra E pregar a palavra César estava falando De pessoas que aí na mídia Tentam Por muitas vezes Ser o queridinho De alguns programas Você vê Alguns pastores Eu vejo Quando vão à TV Em programas comuns Você não percebe Que ali tem alguém Onde Cristo habita Porque não vê diferença É estranho Que parece uma caricatura Uma caricatura De um cristão Porque ele está querendo Ser agradável Exatamente E ele está querendo Ser aceito Ele tem essa necessidade De aceitação E ser aceitação Significa ser igual A todos os outros Que estão ali Ora é claro Que num certo sentido Nós somos todos iguais Porque somos humanos Mas num outro sentido A nossa fé Algo A pessoa tem que olhar E ver que há alguma coisa Em nós é diferente Você vê que Jesus Quando falava As pessoas percebiam nele Que ele era diferente Dos escribas Que a palavra nele Tinha poder Ainda que dizendo Talvez a mesma coisa Que os outros Então é nesse sentido Que eu acho que a gente Faz a diferença Ele falava como Quem tinha autoridade Autoridade Isso aí E é muito interessante Que o ateu Ele pode chegar Para um cristão Uma pessoa que crê em Deus E falar assim Deus não existe Assim Vamos pensar Um jovem Um adolescente Enfim Quando ele ouve O cara está dizendo Que aquilo que ele acredita Não existe Não seria O cristão não poderia Se sentir assim Você está sendo intolerante Eu vou dar um testemunho Aquilo que eu acredito O cara está dizendo Que não existe No budismo Já Deus Não é o centro Entendeu? Cada religião Ela pode dentro dela Professar O ateu Ele pode Professar Eu não me sinto assim Quando ele fala Que Deus não existe Eu não me sinto ofendido Absolutamente Eu não me sinto Mas quando eu falo Que Deus existe Ele talvez se ofenda Outro que acredita Em outros deuses Eu disse para ele também Eu também não creio Que Deus existe Deus é Deus existe Deus é Na questão existencial Mas eu tenho uma amiga Que ela se diz agnóstica E numa conversa Nós não deixamos de ser amigos Por causa disso Mas numa conversa Ela disse Mas você acredita mesmo Que uma virgem engravidou César Pelo amor de Deus Eu falo sim Agora o fato dela dizer isso Ela está me agredindo Não Ela está revelando Que ela não crê Mas se eu falar O contrário Aí eu estou sendo agressivo Eu estou sendo intolerante Eu estou sendo perverso Odioso Esse que é o drama Nós vivemos uma sociedade Do politicamente correto Que é uma sociedade Cada dia mais ridícula Irrisível Porque as pessoas estão A cada dia mais imbecilizadas Idiotizadas Porque não podem ter opinião Elas não podem dizer o que pensam Porque se não Ai eu vou ofender o outro Eu vou agredir Pelo amor de Deus Eu preciso ter o direito E tenho Por enquanto Pelo menos por enquanto O direito de dizer Saindo até um pouco Dessa questão Mas dentro dela Da intolerância Que ocorreu A coisa de alguns dias Que 100 mulheres Na França Fizeram um manifesto Contra as feministas americanas Porque As feministas americanas Querem que o homem Deixe de ser homem Nessa história De não ser estuprado Não ser assediado Então nos Estados Unidos Você não pode nem olhar Para uma mulher Porque se eu olhar Ela pode dizer O que você está me olhando E entender o seu olhar Como um gesto De agressividade Contra ela Alguém estava me dizendo Que eu ia nas boates americanas As mulheres Elas chegam E se encostam Nos homens Na dança E o cara tem que ficar Com as mãos para trás E ela encostar Porque ele não pode Nem sequer tocar Quer dizer A mulher tem o direito De chegar lá E se esfregar Desculpe o termo No sujeito Mas ele tem que botar As mãos para trás E não pode colocar a mão nela Porque se ele colocar a mão nela Ele está sendo Aquele macho predador Ele é um assediador É um assédio Então você vê Para onde que esse mundo caminhou E aqui também Só que lá fora Europa e Estados Unidos Até certo ponto Está pior do que aqui Por quê? Porque com a queda Do Muro de Berlim E a desintegração Do Império Soviético A esquerda Teve que buscar Outra bandeira E essa bandeira Foi o quê? No politicamente correto Estudou o mundo inteiro A gente tem influência Dessa queda Ela comprou Cooptou Trouxe para si O que chama-se hoje Progressismo Progressismo Troca-se de nome Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Essa ideia De que Os direitos individuais Estão acima Dos direitos Da coletividade Então O cara Ele quer ser assim E as pessoas Têm que engolir Não pode falar nada Não pode falar nada Você Se você chegar Porque para mim Pode soar agressivo Você está com uma criança Numa praia Ou em qualquer lugar Um beijo heterossexual Pode ser tão agressivo Quanto o beijo homossexual Mas hoje em dia Você As pessoas estão ali Parece que querem se impor Sobre todos Sim Independente do que Porque eu tenho o direito De ser assim Mas o seu direito Ele vai Tem um ponto final No direito da maioria Da coletividade Com certeza Alguns valores Que precisam ser Resguardados Porque Se alguém pensa Que uma criança A partir então Do seu nascimento Pode fazer as suas escolhas A partir do seu nascimento Que será Eu creio diferente Sim Mas isso tem sido Uma tentativa De impor Até por lei Você vê Uma lei Que não passou Na comissão De constituição De justiça Da deputada Érica Cocay Do PT Que as crianças Não precisassem Pedir autorização Aos pais Para fazer Operação de mudança De sexo Vamos para o break Tem mais um bloco Pela frente Quero finalizar aqui Com chave de ouro Você que está aí Assistindo Não perca Que Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Com muita alegria No quarto e último bloco Aqui fazendo o resumo Agora do programa De hoje Sobre intolerância religiosa Espero que você aí Tenha sido abençoado Se tornado mais tolerante Mais amoroso Mas nunca perdendo A essência O princípio Do evangelho Que é amar a Deus Acima de todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Você se torna intolerante Quando você defende Ideologia O evangelho Não é ideologia O evangelho É caminho Verdade e vida Que é Jesus Jesus é o evangelho Ele é a nossa verdade Vamos lá Fazendo um resuminho aqui Fazer um resumo Sobre o tema de hoje E mais Só deixando aqui Um recado Mais até do que palavras É bom Demonstrar esse amor Claro Palavras com amor O Pedro Borel Já esteve aqui Na Boas Novas Até no Antenados Pergunta E assim Ele faz um trabalho Magnífico Lá no Morro do Borel É onde ele Nas casas Faz corativo Cuida Enfim Alimentação Então assim Essa demonstração De amor Sabe Tem conquistado Muita gente Para Jesus Ao invés dele Ficar impondo Simplesmente Palavras Está aqui A Bíblia diz Que você está errado Não Ele demonstra amor E no momento oportuno Ele fala a palavra de Deus E isso tem dado Muito resultado Acho que só uma briga Com argumentos Teológicos Não vai ganhar Ninguém para Cristo Dois minutinhos César Eu concordo Que a gente deve evitar Os confrontos Quando sempre possível Mas Diante do inevitável Confronto Nunca Por mais que a sociedade Tente te impor Uma amálgama Uma coisa meio Sem forma Vazia Você diga a verdade A verdade dita em amor Ela é poderosa Para transformar O coração das pessoas Paulo pede para a gente Combater o bom combate Entre nos bons combates É isso que o César está falando É Continuando naquilo Que o César está dizendo Segundo a Coríntios 13,8 Nada podemos contra a verdade Senão pela verdade Então Pregando o Evangelho E amando Nós temos que ter a consciência Que volta e meia Nós vamos bater Com certas coisas Das pessoas Situações Hábitos Forma de ser e viver Que o Evangelho Confronta Então isso Haverá sempre Esse tipo de confronto Mas prevaleça a verdade É importante falar Que esses confrontos Não é porque Não é confronto Volto a dizer Ideológico É confronto porque A verdade que a gente prega É em favor da vida humana É em favor do ser humano Da qualidade de vida Da pessoa viver Em saúde existencial com Deus Deus Não é fundamentalista Toda proposta divina É proposta do bem Então A proposta do Evangelho É a proposta do bem humano Então a gente confronta Aquilo que é Que destrói o ser humano Muito bem Finalizamos o programa de hoje Obrigado pastores Obrigado Brasil Beijo grande Até a próxima Não poderá olhar pra trás Jamais Jamais Quem foi salvo como eu Estava morto no pecado Inimigo do Senhor Destituído da beleza e da glória Não poderá olhar pra trás